Meu nome é Alexandre, vim de Recife, tenho 19 anos, em Pernambuco. Estou aqui pela primeira vez, aqui no espaço, para conhecer diversas áreas que o evento tem para mostrar, mas que você conhece de astronomia à inclusão social. Tudo organizado no evento, enfim, é uma boa pedida para qualquer pessoa.